Música Fomos roubados da nossa terra Trazidos acorrentados, presos no navio negreiro Trazados como porcos, nos chiqueiros Roubados de nossa terra Mãe África Mãe África Escravizados, trabalhamos, aceitados pelos brancos Exploradores da terra e da vida Salvadores de almas pequenas Nos tiraram de nossas crenças E do amor e do rufar dos tambores Da nossa terra, Mãe África Mãe África Mas dava pra jogar capoeira E pra lutar pela liberdade E fugir das matas Zumbi não negou sua raza Zumbi negro, herói, morreu pela liberdade E pelo amor a sua terra, Mãe África Mãe África E até parece piada Brincadeira ou então Uma goleada, pelo é negro O novo herói Usado no trabalho E o trabalho este não deu em nada E aos poucos nos soltando Velhos, doentes Bebês sem mãe E a princesa com seu Bondoso e falso poder Deu a liberdade como um presente A liberdade de viver como miseráveis Dessa terra Brasil 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 Brasil